Música Quinta-feira, 23 de dezembro e hoje é dia oficial de você pegar o seu celular, postar aquela lembrança, aquela foto antiga nas suas redes sociais e por isso também é dia do nosso quadro hashtag TBT com Mari Verdun que está em clima natalino, em clima de nascimento. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Tati. Está em clima de nascimento, em clima natalino. E falando em TBT, como você sempre fala, você já postou o seu? Ainda não, mas... Até meia-noite é quinta-feira. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Mas eu achei muito legal o tema, porque hoje é dia 23, amanhã clássico, dia 24, véspera de Natal, né? Dia em que as famílias se reúnem para a ceia natalina. E o grande mote do Natal é o nascimento do menino Jesus, né? Esse é o significado, pelo menos, né? E aí você escolheu justamente trazer isso para o mundo dos famosos e a gente vai recordar os nascimentos de 2021 antes que o ano acabe. Nossa, amiga. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Não é pouco não, viu? Ah, é? É muito nascimento em 2021. Os frutos da pandemia, os filhos da quarentena de 2020. E vários frutos. Uns mais lindos que os outros. Vamos começar. Natela, o primeiro puxa a fila. Bom, vamos começar então com a filha do Fernando Isorocaba e da Bia Rodrigues, a Fernanda. Ela que nasceu agora no mês 11, né? No dia 10 de novembro. Na reta final de 2021. Na reta final. Ainda não, né? Fruto da pandemia, porque, né? E esse casal, é muito bacana falar deles, porque eles também já têm uma outra filha, né? Na verdade, um filho é o Theo de um aninho. Então, Bia, maravilhosa aí já sendo mamãe pela segunda vez. Que legal. O que mais que a gente tem? Outro rostinho bonitinho de nenê? De próxima. Eu tô até com uma colinha aqui, porque são muitos. Ainda falando de Bia, mas é da Bianca agora, da Boca Rosa. Do Fred. Eu me recordo. E do Cris. A gente acompanhou a gestação aqui no Babados. Inteirinha, completa. Cada babado que acontecia durante a gestação dela, eu trazia aqui pra você, né? Mas agora não. Em julho nasceu o Cris. Gente, é muita criança. Em julho. Igual o vô, né? Embanando o nome das crianças. Até falar o nome de todos, até chegar no último e acertar. Que é o certo. Mas chegou o Cris, né? Filho de Bianca e do Fred. É o primeiro filho do casal. É até bom a gente falar de Bianca e Fred, porque tava repercutindo aí alguns babados sobre que ele tinha traído ela, que eles tinham terminado, mas era só boatos, na verdade, viu? Ah, entendi. Que bom. Até o momento nada comprova. Mas é um dos nascimentos aí de 2021. Fico feliz. Família consolidada. Pois é. Quem mais? Próximo aqui, amiga, a gente tem o segundo filho do Chai Suede. Do ator. Nossa, esse... Não tem como nascer uma criança feia, né? Não, né? Desse casal aí? Não tem. Ele e a Neiva são maravilhosos. Ele já tem a Maria, de um ano e onze meses, e agora veio o José, né? Pra fazer aí o casal do Chai e da Neiva. E o Chai postou tantas fotos, tanto de quando a Maria chegou, quanto agora do José. Mas do José ele postou uma em preto e branco, que foi maravilhosa. Que foi logo após o nascimento. Foi. Repercutiu muito essa foto. Sim, foi o... Acho que é o primeiro momento que ele pegou o José no colo, né? Ai, gente, que lindo. O mundo rosa e o mundo azul agora do casal. Pois é. Lindos. Que mais? Bom, de próximo, eu não poderia deixar de falar da filha do Júnior, Júnior Lima, Júnior da Sandy Júnior. Eu tô aqui, que Júnior? Ah, Sandy Júnior. Filha do Júnior e da Mônica, a Lara, né? Ela veio também agora em 2021, nasceu em outubro. E ele já é pai, né? Do Otto. Então, eles já são pais do Otto. Já tem quatro? Eu acho que... Isso, quatro aninhos. E agora mais um menino? Não, agora é uma menina, a Lara. A Lara. Ah, entendi. Então, agora são papais da Lara e do Otto. Mais um casal. Mais um casal. Para a história. Eu acho que todo mundo que tem o primeiro filho de um sexo, no segundo, deseja ter um outro, né? Mesmo que não venha, que venha com saúde, mas deseja ter um outro. E acho que é uma felicidade... Pela experiência, né? De como vai ser. Exatamente. E quando vem um casal, é experiência diferente. Sim, com certeza. Né? Ai, muita felicidade. De próximo... Acabou? Tem mais? Não, temos mais aqui. É uma lista gigante. É uma lista. Tem o Lucas Lucco também, que foi pai esse ano. Sério? Nem lembrava. Ele e a Lorena Carvalho foram pais do primeiro filho, que é o Luca. Ah! Nasceu agora em 2021. Em homenagem ao pai, o nome. E é um nome bem da modinha, né? É o que tá agora, né? No momento. Luca, Gael. Gael, Caléu também, Thales. Verdade. Tem muitos. Olha, mas de Lucas Lucco eu não lembrava. É? Não. Ah, é que assim, ele tá um pouco sumidinho mesmo das redes sociais, né? Do mundo aí, da mídia. Mas, né? É um bebê que chegou na família. Então, não pode deixar de contar. De ser lembrado, com certeza. O TBT tá aqui pra isso, pra gente lembrar. Refrescar a memória. Olha, eu acho que eu vou dar uma acelerada, porque tem muito aqui, amiga. Pode ser? Pode. Acelera a lista. Próximo aqui é do Léo Santana e da Lorena em Prota, que também nasceu esse ano. É a Liz, é a primeira filhinha do casal. Liz, outro nome do ano. Ah, Liz é o do momento, e eu amo esse nome. Pequenininho, fofinho. Eu amo. Delicado. O próximo são as gêmeas de Nanda Costa e da Lan Lan. É verdade, eu tava aqui pensando, será que a Mari não trouxe esse? Você não vai lembrar? Ah, não, não poderia. Não poderia deixar de trazer. Que história, né? Kim e Tiê são lindas. Lindas, lindas, lindas. Apesar de Nanda e a Lan Lan não postar muitas fotinhas do rosto, né? Nanda já tinha dado uma entrevista antes delas nascerem. Mas é a mais pura fofura do universo. Em doze dupla. É. O que mais? Bom, próximo aqui, lá no comecinho do ano, chegou Zaya, filha de Cacá e Simone, da dupla Simone e Simária. É a segunda filha do casal, eles já tem o Henry, né, de sete aninhos e chegou o Zaya no começo do ano. Nossa, sete aninhos, quanta diferença. Pois é. Ah, acho que eu e meu irmão tem sete, oito. Eu e meu irmão somos diferença de sete anos. Eu e meu irmão estão por aí, eu deu só um branco aqui, gente. Mãe, perdoa. Pela azul, bum. Acabou? Não, tem mais aqui, olha. Eu tô falando pra você que é muita criança. Esse ano rendeu, hein? A próxima é de Taeme e Fábio, que é a Ivy, e eles já tem a Liz, né, que é a primeira filha do casal. E chegou, é, e agora chegou o Ivy, agora em 2021. E por último, não menos importante, Maria Alice, filha de Virgínia e Zé Felipe. Mas eu tava aqui só assim, cadê? Cadê que não vai falar de Virgínia? A musa inspiradora de Mário Verdun. Chegou. Chegou. Guardou por último só pra me provocar. Pois é, amiga, Maria Alice. Nossa, Maria Alice, além do Cris, filho de Bianca, Boca Rosa, também foi uma gestação que a gente acompanhou aqui tudo, 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 tudo. A gente quase participou do chá de bebê, de tão íntima que a gente ficou. E é uma fofura também, né, amiga? Mas na verdade, olha, a Virgínia serviu ali só de gestante mesmo, porque ela é o xerox do Zé Felipe. Sério? Todas as fotos. Não, e a Virgínia no dia seguinte do pós-parto já nem parece que carregou ali nove meses um bebê. Vamos deixar esse comentário pra depois? A gente fala sobre isso em babadas e boadas. É, pula, porque, né? Maravilha, amiga. Quem sabe em 2022, na lista dos bebês do ano, a gente não recorde a sua gestação? Ou a sua. Tá bom, amiga, te espero pro TBT de semana que vem, que ainda será 2021, pra gente desejar boas festas pra nossa audiência. Enquanto isso, a gente deseja só um Feliz Natal. Isso mesmo, um Feliz Natal que seja repleto aí de amor e felicidade e união com a família de vocês. Amiga, você tava naquela câmera. Ah, eu tô naquela? Você tá naquela. Ah, então tá bom. Te espero ainda segunda-feira com babados e boatos, mas até lá, se não nos vermos, Feliz Natal pra você também, viu? Pra você também. Obrigada. Amanhã, sexta-feira, dia 24, ainda tem, a casa é sua, então eu não desejo Feliz Natal antecipadamente, não vou queimar largada. Amanhã eu desejo aí pra você de casa, porque eu volto. Beijo, tchau e até amanhã.